Fala meus amigos quadrilheiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Você está na turma do quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil. O vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como faz a manutenção no filtro de ar do seu quadriciclo. Esse vídeo serve para qualquer quadriciclo, não é exclusivamente do C-Force, da CFMoto, e sim qualquer quadriciclo, porque todos eles têm filtro de ar e você merece cuidar do seu equipamento muito bem. Para isso, eu vou estar utilizando aqui, mostrando para vocês como é que utiliza esse óleo aqui, spray para filtro de ar. Esse óleo aqui da Motu foi enviado pela equipa Quadra, então muito obrigado ao Eric por enviar esse produto. Assim como esse produto, ele mandou outros produtos, alguns deles eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então se liga aí nesse vídeo top que eu vou mostrar para vocês como fazer a limpeza e manutenção do filtro de ar aqui em quadriciclos. Vem comigo! Bom, iniciando aqui, para fazer a manutenção, eu vou precisar aqui do spray de óleo aqui da Motu que eu estou utilizando e uma chave de fenda, na verdade eu vou utilizar essa aqui, é uma parafusadeira Bosch que eu já utilizo normalmente, com a chave estria, tá? Então antes de tudo, eu vou colocar ela aqui embaixo e vou tirar o banco. Como é que tira o banco desse quadriciclo? Aqui embaixo, eu boto a mão aqui embaixo e puxo o banco aqui, simplesmente isso. Já vou colocar ele aqui embaixo. Para tirar agora esse banco, eu venho aqui nesse dispositivo, coloco para cima e puxo aqui, beleza? E agora a gente vai ter acesso ao filtro, a caixa de filtro de ar. Está aqui embaixo, para tirar no Ceforce 625, é muito simples. Isso aqui tem presilhas e eu vou suspender aqui, suspender aqui e puxar para cá. Só isso aqui. E agora eu já estou com acesso à caixa do filtro de ar. Eu vou soltar essas duas aqui, primeira aqui, soltei a segunda e aqui eu vou precisar da parafusadeira para retirar aqui. E simplesmente agora eu puxo aqui, já puxei, o filtro está bastante sujo. Agora eu vou pegar e vou soltar esse parafuso aqui, vou soltar aqui agora. Essa abraçadeira, né? Eu folguei e para tirar, simplesmente eu vou balançar ele aqui e puxar para cá, tá? Vamos ver. Aê! É só puxar para cima, assim na verdade, puxar para cima, tá? Então, puxei aqui, vou tirar agora, ó, essa capa. Você vê que o filtro, ele está limpinho, limpinho, limpinho. Vou deixar aqui dentro. Todo limpinho, todo certinho. A caixa de filtro aqui, ó, desculpa, o filtro de ar, uma maravilha. Você vê aqui, ó, abrindo aqui, ó, totalmente limpo. Por quê? Porque a espuma está fazendo o papel dela. Agora eu vou dar uma limpada nessa espuma, vou deixar aqui um pouquinho, vou dar uma limpada nela para aplicar o filtro. Se ela estiver muito suja, você lava ela com um detergente, deixa secar, para depois colocar aqui no filtro, porque esse aqui é de papelão, tá? Então tem que ter cuidado para não molhar esse filtro aqui. Não pode molhar em potes nenhuma. Eu vou dar uma limpada agora, daqui a pouco eu volto. Dois mil anos depois. Bom, eu já dei uma organizada, já passei um pano aqui, não estava sujo o suficiente para poder lavar, tá? Então eu deixei do jeito que estava. Vamos aproveitar aqui que está caindo tudo. Vamos aproveitar aqui para dar uma limpada também na caixa de filtro, tá? Estou tirando o filtro aqui. Passar uma estopa. Deixa eu tirar aqui. Mais uma vez, ele tem essa partida aqui é mais fina, essa aqui é mais larga. Então é um cone, né? É exatamente aqui. Eu vou encaixar aqui, né? Vou puxar aqui, com calma, para não rasgar. Não pode ficar nenhuma parte do papel aparecendo. Puxando aqui um pouquinho, ó. Tranquilo. E agora, eu vou aplicar o filtro, né? O óleo, na verdade, spray, para o filtro de ar. E simplesmente, eu pulverizo aqui, ó. Maravilha. Não precisa colocar muito. É importante vocês fazerem isso aqui, pessoal, para evitar que o quadriciclo, ele puxe. Sujeira, poeira, para dentro do motor. Se ele puxar a sujeira para dentro do motor, vai danificar com o tempo. E vai chegar um momento que vai rasgar a camisa, né? Do pistão. E vai danificar, vai começar a misturar combustível. Desculpa, óleo com combustível. Então, o quadriciclo vai começar a fumaçar e assim por diante. Então, é importante que vocês mantenham sempre o filtro lubrificado, tá? Limpo, na verdade, e sempre com um produto como esse aqui, ó. O Motu. Está sendo utilizado aqui agora no filtro de ar, tá? Então, aqui, ó, é um... É tipo um óleo, né? Tem que ter cuidado aqui para não melar a mão. Mais uma vez, eu vou colocar aqui, ó. Estou colocando aqui agora a presilha para colocar no lugar. Da mesma forma. Ele entra sob pressão, tá? Então, colocar aqui, ó. E empurrar a mão para lá agora. Sempre um movimento para cima e para baixo assim, ó. Encaixou. Maravilha. Agora, eu vou jogar para aqui, para cima. Esse parafuso, só para prender aqui, ó. Então, com esse parafuso aqui agora. Deixa eu girar o filtro aqui, ó. Para ficar bonitinho. E, simplesmente, pegar, limpar a minha mão com a estopa aqui. E agora, eu vou... Está prendendo novamente aqui, ó. O filtro para não soltar, tá? Beleza. Aqui, ele já está fixado. O filtro já está totalmente lubrificado aqui. Então, quando ele aspirar o ar para dentro do motor, toda a sujeira, ela vai ficar impregnada na parte de cima, na parte de fora, na verdade, na parte externa do filtro, nessa espuma. Lembrando que não pode molhar, porque aqui ele é papelão, tá vendo? Então, não pode molhar a parte interna do filtro de ar desses quadriciclos modernos, né? Geralmente, o do Honda, especificamente, é totalmente de espuma. Mas, Polares, Canan, CFMoto, todos eles são aí de papelão. Então, muito cuidado com isso aí. Simplesmente, agora, a gente vai fazer o processo inverso. Eu vou colocar de novo a tampa aqui da caixa de filtro de ar. Vou fixar aqui o parafuso. Muito cuidado para não cair aqui na parte do motor, né? E, por fim, essas duas travas aqui, ó. Tanto essa quanto essa. Colocou aqui a caixa do filtro de ar nova, uma tampa novamente. Encaixa essas duas extremidades aqui embaixo, ó. Encaixou aqui. E, simplesmente, aqui também. Encaixou aqui. E encaixou aqui. Está prontíssimo. Colocar o banco de novo aqui. E, por fim, colocar novamente o banco aqui, ó. Fácil também. Encaixou aqui. E, simplesmente, joga para baixo aqui, ó. Pronto. Encaixou aqui embaixo também, tá? Utilizado aqui. De uma maneira muito simples e rápida. O óleo, né? Do filtro de ar da Motul. Excelente. Recomendo. Isso evita que entre sujeira, né? Indevida aí no motor do seu equipamento, tá? Do seu quadriciclo. Então, muito obrigado a Eric da Equipa Quadri. Que mandou para mim esse spray. E, junto com esse spray aqui, ele mandou mais esses dois produtos aqui, ó. Mandou. Isso aqui é um reparador de pneu. Caso o pneu fure, ele tem um produto químico aqui, que você coloca na válvula. E, assim, ó. Só para vocês verem aqui, ele coloca na válvula aqui. E, quando dá o spray, esse produto químico aqui dentro, ele vai girar na roda, né? Quando estiver em movimento. E vai tapar qualquer buraco que tenha aí no pneu. Qualquer furo, na verdade, né? E, também, esse limpador de capacete aqui. Que eu já estou utilizando, inclusive, nos meus capacetes BF. Muito bom. Recomendo. Muito obrigado a Eric da Equipa Quadri por ter mandado aí esses produtos maravilhosos para mim. Show de bola. Vocês viram que é muito simples, muito fácil mexer aqui no filtro de ar de qualquer quadriciclo. Muito cuidado com isso aí para não danificar o motor do seu quadriciclo. Então, é importante sempre manter o filtro de ar limpo para evitar que entre sujeira, entre poeira no motor. Beleza? Você está na turma do Quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil. É pau, papai! E, também, o maior canal de quadriciclos do Brasil. E, também, o maior canal de quadriciclos do Brasil. E, também, o maior canal de quadriciclos do Brasil. E, também, o maior canal de quadricilos do Brasil. E, também, o maior canal de quadricilos do Brasil. Obrigado.